Sim, já escuto sua voz Ele me chama com amor Então eu devo ir Eu preciso, foi pro céu que eu nasci Que eu nasci Sim, já escuto a sua voz Mas antes de partir Antes lhes direi Cada gesto, cada olhar comigo Eu levarei Eu levarei É só um momento Que tudo passe Lágrimas É só um momento Que eu vivi É só um momento É só um momento É só um momento É só um momento